M. J. Nathalerá M. J. Nathalie M. J. Nathalerá M. J. Nathalyá M. J. Nathalau e a uma coisa mais importante, a sua famosa varia, a ver na mesma coisa, mas o mesmo tempo do mundo, tem muita gente agora, mas também tem que ir no filme. Vocês estão saindo, eles foram, eles foram assim que o povo está todo. Então, eu tô esperando o mundo inteiro. Eu vou fazer o mundo inteiro, do mundo inteiro, não vou fazer o mundo inteiro. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Nós temos um movimento associado à estri, hoje em dia em dia. Por 11 lindos, nós temos um movimento de cuidado que nós possamos enfrentar um movimento, para que nós possamos atribuirmos uma crise de saúde, e nós podemos afirmar que os problemas estão em casa. Então, é a própria pandemia, o governo dos anos de choquem Então, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? Então, eles foram programados para os ensinamentos, para o nosso trabalho, para que os ensinamentos possam fazer o ensinamento de Ensino, e eles foram um mundo a um mundo a um mundo. Os ensinamentos, eles foram um atribuir para que os ensinamentos possam fazer o ensino. Mas o ensino, como eles falaram sobre o ensino de outros? Eu acho que essa é a outra campanha, mas não é como se tornou a fazer o nosso colégio de Partido Político. Eu sou o seu sultano no União do Político, mas eu sou também que os professores, e que são os professores, então eu tenho que ver com ele, eu tenho que fazer o que eu sou eu. Eu sou da primeira campanha, Ok. Estão, senhoras e senhores, procurando o estudo, como tem o Mordiliano Reu, com o preeministro da Assembleia da Persona, com os meus fratelos. Mesmo que os filhos da Forno de Reu, nós temos que nos dirigirá-la sem o antepulho. Temos que nos filhos da Forno de Reu, o General de Brigada, a sua filha de Xavier, como a dígêa-la, a minha filha de Luanda, se adicionar comandante de formação, comandante Rafidusão. A nós temos que nos filhos da Assembleia da Forno de Reu. A nós temos que nos filhos da Forno de Reu. A nós temos que nos filhos da Forno de Reu. A nós temos que nos filhos da Forno da Forno de Reu. e muito obrigado a promovir a promovimento e a gente que já tinha feito a gente estava fazendo isso e eu vim como se tornou para a formação e como se tornou a camisa mas a mentira ali manantena mtena ku ba analka mfei peta mfei nyo kishima na gaspeta kii uapeksi jindindinda aji razumwe ratina tomtulo sa anata 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 raipia kikari mbongata mishin nara 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 mbongata lana nara 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 e eu não entendi aqui a luta do mundo, onde eu amo a luta imanitada, eu nunca me lembro, eu digo que não tinha vontade de falar, mas é que eu falo é uma terra nós nós não terei, eu não vou dizer a rételar a luta da luta, Mas já tinha um dia de notar se que eu tinha que ficar aqui no dia, mas eles eram famosos, como os namíram, mas eles tinham uma denitação e conclusão dos FEDEROS e foi a gente de mim, porque eles tinham que ficar aqui no dia 8 de março, no dia do FEDEROS. a România, a Lula da Alemanha e a Rua, a Rua, a Rua. A Lula da Alemanha é que a Rua do mundo se abençoe a Cilalha. A Rua, a Rua, a Rua. A Rua, a Rua, a Rua, a Rua, a Rua. A Rua, a Rua, a Rua. A Rua, a Rua. A Rua, a Rua, a Rua. são 3 anos de Khadija e Vita Tananã e Tua-Mtica. São 24 dias nós amigos de Rambatua Nourou Oubrachon Andremarlaya, de Nourou Rebembertua, o Adriano General de División Andremarlaya, oubu manga indiê-n-fas-tele. Transforma alegria a que esta é a moldei que indi-n-fas-tele a hora de manê-de-n-fas-tele ao cimprontismo, Então, eu quero agradecer a todos os seus amigos, e eu agradeço a todos os seus amigos, e eu também agradeço a todos os seus amigos, e eu espero que vocês tenham gostado. em nomeamento do OGM para a Elisa Pétrante de Ano, Andri. A gente logo está aqui. Vamos começar a receber a análise de resícuta com o OGM. O que é aquele organismo genético nos riscos. Vamos começar a receber a análise da noite paraerem fechar o Aitreza. A análise da análise de resícuta com o OGM. Eu sou o corpo da natureza do UGM e tudo na Madagascar. Nau UGM, organizações que eu não soube, temos de fazer um artigo, quando muita coisa cobrinha, tente de fazer um artigo. O que é isso? O que é isso? A gente vai fazer isso e não esquece de fazer isso. Não adivinha, não esquece de fazer isso até quando eles estão dizendo que eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Dizemos que eles estão fazendo isso. Eles não vão fazer isso. Nós se desenvolvermos tudo isso. Nós temos um protocolo de cartagela sobre a prevenção do risco biotecnologico. O que é o que é o que é? O nosso programa de Carta-Gena é um protocolo de Carta-Gena. Nós temos feito um protocolo de Carta-Gena, um protocolo de Carta-Gena. Maria, nós temos que ter validade que o livro se enlou, se ela é nesta do artes americano. Nós temos que ter a gente na temporada de casas e Madagascar. Sim, não existe tanta importância que o� trois da morals que, no instagram, são 856 contextos. Uma coisa mágica que o povo tem agora com a discussão na descrição desse vídeo. Nós estamos no Pianco. Estabelemos o público aqui? Não podemos conseguir o Casa do Conselho, vamos no Canadá. Não temos que conseguir o Paciátano que o Car EMTRA, porque o Caixa, vai para o COVID-19. O normal é que nós estamos na Pianca, e temos no Acidente docturno Malagascê. A gente paga o Mazar, nós somos doficas que incluem um Cicarento, que os city 42 caracalos docturno Malagascê está conducido. e a nova Fissarina do número. na cidade de Cúrndane, nos municípios da Fissarina em Famba démolver em Fatire e Xalei. em Famba, na cidade e nem nos municípios da Fissarina. Nós somos a Fissarina Izay. Nós somos que mobiliza por todos os senhores. A gente tem que se sentir a gente aluno deles e ao é nosso tempo. É um know-no, Das é o som de Malagás que tem que fazer isso. Ele dá uma palavra mais pronta para a gente. Ele volta a gente quando tinha que fazer isso. Obrigado. para o casito no final de turno, estamos a envolver a um 3-6 e rampa e só a gente que me uniu, que é um motivo